Está precisando de equipamentos de áudio? Conheça a Rede Discovery, o portal do músico brasileiro e para quem quer equipamentos aí para o seu home studio. Aqui você encontra microfones, mesas de som, interfaces, monitores de áudio, amplificadores, fones de ouvido, instrumentos musicais, acessórios e muito mais. Em qualquer produto do site você consegue 5% de desconto utilizando o cupom do canal. Basta adicionar o produto ao carrinho e adicionar o cupom ALEXANDRAZ que você consegue 5% de desconto. Boa noite, meus queridos! Boa noite a todos! Está começando mais um vídeo aqui no canal Dicas da Lesinha e hoje eu trago para vocês um tutorial, um tutorial bem simples e prático. Primeiramente para você equilibrar as frequências dos seus microfones. Se você tem mais de um microfone, eu vou mostrar para vocês como se, de forma bem simples, sem uso de filtros, de plugins, como você equilibra as frequências dos seus microfones. A forma mais prática de fazer uma equalização de microfone. E vou mostrar também como você pode, para você que faz vídeo para o YouTube principalmente, você que grava seus vídeos, como é que você faz para deixar tudo no mesmo volume, na mesma altura. todo o conteúdo do seu vídeo, no mesmo volume, tendo como base o volume da sua voz. Então, meus queridos, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tem muito vídeo bacana, que já está aqui e que vem por aí. Então, cola aqui na lesinha que você vai se dar bem. Então, meus queridos, vou mostrar para vocês como é uma forma prática de se equalizar microfone. Eu vou tomar como base esses dois microfones aqui. O que acontece? Esses dois microfones, eles passam longe de ser microfones equilibrados. Esses microfones flat. Esses que têm uma linha de frequência bem reta. Que nem os microfones da Neumann, por exemplo. Que são muito super flat. Então, esses aqui não. Esses microfones, eles são microfones que têm uma gama de frequências mais acentuada. E, no caso, este microfone aqui é o microfone mais médio. Ele tem uma considerável acentuação nas frequências médias de 2 a 6 kHz. E, no caso desse aqui, nas frequências de 6 a 10 kHz. Esse microfone aqui é mais agudo. Esse é mais médio e esse é mais agudo. Então, considerando a faixa de frequências, onde há um certo desnível. Um ganho de frequências um pouco acima do normal. Tem muita gente que gosta, né? Mas, para a gente deixar o microfone mais equilibrado possível, a gente tem que atenuar essas faixas de frequência. Que são mais, que tem mais ganho nesses microfones. Então, o que é que eu fiz aqui? Você pode fazer isso na sua mesa de som, né? Não precisa de filtros. Apenas na mesa de som você pode fazer esse equilíbrio. Então, veja só. Na minha mesa, eu fiz essa configuração. Esse microfone aqui, que é o Arcano, está conectado no canal número 1. E este aqui, que é o Hard, ele está no canal 4 da mesa. Então, percebam que, primeiramente, para fazer o equilíbrio, você tem que ajustar o volume de maneira igual, né? Então, como o Arcano tem mais pressão sonora, ele tem mais ganho. Veja que o volume do canal está um pouco abaixo de menos 5, ali entre menos 5 e menos 10. E o ganho de microfone, ali, o vermelho lá em cima, está bem baixo, né? Está em menos de 20%. E, já o Hard, o Hard está com o volume do canal setado em menos 5. E o volume, o ganho de microfone, em torno de 30%. O Hard tem menos pressão sonora do que o Arcano. E a equalização, veja lá que eu não mexi nos agudos e nem nos graves, no caso do Arcano. Por quê? Porque o Arcano, ele tem mais médio. É um microfone mais médio. Então, eu fiz uma atenuação de médios ali na casa de 25%, né? Eu coloquei os médios ali em 9 horas, né? E eu fiz a mesma coisa com o Hard. Eu vou passar para o Hard agora, para vocês verem, né? Que o áudio dos dois está bem nivelado. Não está tão diferente assim como vocês puderam perceber, por exemplo, no review que eu fiz do Hard R2. Que eu fiz o unboxing, a primeira parte do vídeo com esse Arcano aqui. E vocês puderam perceber uma grande diferença, né? De timbre, né? Então, já agora eu vou passar para o Hard. Agora vocês vão ver que a diferença diminuiu consideravelmente com essa simples equalização que eu fiz aí. Então, meus queridos, agora eu estou no Hard R2. Bom, vocês podem perceber, né? A altura dos dois está praticamente a mesma coisa, né? E olha só a equalização que eu fiz ali para o R2. O R2, ele é mais agudo, né? Ele tem um ganho maior nos agudos. Então, o que eu fiz? Eu não mexi nem nos graves e nem nos médios. E atenuei os agudos em 25%. A mesma atenuação que eu fiz aqui no Arcano. Mas, logicamente, isso vai depender de mesa para mesa, viu gente? De mesa para mesa. Por exemplo, numa mesa da Behringer, que tem um equalizador, assim, mais agressivo, né? O equalizador das mesas da Behringer, né? As Xenics, eles são equalizadores, assim, já mais agressivos. Eles mudam muito o áudio, né? Então, você não pode fazer uma atenuação de 25% de forma alguma que você vai estragar o áudio. Você vai abafar os agudos. Uma atenuação como essa aqui numa mesa da Xenics, ficaria com o áudio extremamente abafado, né? Então, você tem que atenuar menos. Agora, para a minha mesa, essa ArcMix 8 da Arcano, essa atenuação de 25%, tanto para esse como para o Arcano, ficou ótimo, né? Porque o equalizador dessa mesa aqui é um equalizador bem light. É um equalizador bem light, ele é bem flat, né? É um equalizador que não tem, assim, exagero, né? É um equalizador muito bom de se trabalhar, né? Então, eu fiz essa atenuação e ficou, né? Tirou o excesso de agudos do Hard e tirou o excesso de médios do Arcano, né? Então, meus queridos, agora a gente vai acabar de fazer essa equalização, né? Vamos continuar fazendo essa equalização. E eu também quero mostrar aqui, olha só. Os filtros, né? Que eu estou utilizando aqui, apenas o redutor de ruídos, RN Noise. O DS, que na verdade é só um filtro, né? Um filtro de corte de graves. E o limiter, né? Só isso. Não estou usando nenhum filtro que modifica o áudio, viu, gente? Então, meus queridos, eu vou passar novamente para o Arcano agora. Bem, voltei para o Arcano. Então, agora a gente vai fazer equalização. Eu vou fazer aqui o ajuste. Primeiramente, eu vou fazer um ajuste nas frequências de brilho e presença, né? Aqui, habilitando o recurso da minha interface de áudio, né? A minha interface tem um recurso aqui chamado Air, né? Que amplifica as frequências de brilho e presença. Então, vamos habilitar. Habilitei o recurso. Então, o recurso Air da minha interface está habilitado. Então, meus queridos, vocês podem perceber que o áudio agora ficou mais agudo. E mais alto também, eu vou ter que abaixar um pouquinho. Abaixei um pouquinho aqui no canal. Então, agora, eu vou fazer um pequeno ganho de graves. Não, eu acho que não precisa. É, um pequeno ganho de graves, né? Bem pequeno. Vender um ganho de graves, assim, bem sutil. Ali em uma hora, né? Então, meus queridos, olha só como é que o áudio já está praticamente pronto, né? Fiz essa equalização, uma equalização super simples. Se você não tem uma interface com um recurso como esse, como o Air, né? Você equaliza na mesa de som mesmo, né? Por exemplo, esse microfone aqui, ele é mais abafado, né? Então, você pode dar um ganho de agudo na mesa, assim, de acordo, até ficar do seu gosto, né? Então, mas mesmo com o Air habilitado, eu vou dar um ganhozinho de agudos. Um pequeno ganho de agudos igual de graves que eu dei. Na faixa de 5%. Bem, tem um ganhozinho de agudos. Então, meus queridos, está pronto o áudio, né? Já está pronto para gravar, para fazer suas lives, seu streaming, né? Suas locuções, né? Então, o áudio do Arcano está pronto, né? Com uma equalização super simples. Agora, vamos para o hard. Vamos fazer a mesma coisa no hard. E vamos ver como ficou o áudio do hard com esse recurso da minha interface habilitada, né? O recurso é que amplifica as frequências de brilho e presença. Vamos lá. Então, meus queridos, agora eu estou no hard R2. Então, dá para ver, né? Que o áudio ficou mais alto também. Vou abaixar um pouquinho. Então, meus queridos, o hard R2, ele é mais agudo, né? Ele tem um timbre, assim, mais vivo, né? Mais, assim, né? Mais claro, né? Então, mas mesmo assim, esses microfones, esse tipo de microfone aqui, tem atenuador de sibilância, viu? Você percebe que eles não têm muita... Eles não causam muita sibilância. A gente não percebe muita sibilância nesses microfones. Mas que esse tipo de microfone aqui usa cápsula, que tem atenuador de sibilância. E está chegando para mim mais um microfone desse tipo aqui, viu? E vamos fazer um comparativo com eles também. Então, meus queridos, agora eu vou equalizar, né? O R2. Eu vou fazer uma pequena atenuação de médios e um pequeno ganho de graves. Bem, meus queridos, fiz uma pequena atenuação de médios, ali em torno de 5% apenas, e dei um ganhozinho de graves, né? Também em 5%. Então, eu coloquei os médios em 11 horas e os graves em 1 hora. E, olha só, ficou beleza o áudio, né? Então, meus queridos, equalizamos os dois microfones de maneira bem homogênea, né? Cada um atenuando e dando ganho de acordo com as suas frequências, né? Com o seu timbre. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês, principalmente pra você que faz vídeo pro YouTube. Você que grava vídeo pro YouTube vai gostar dessa parte agora. Porque eu vou mostrar pra vocês como nivelar os volumes para o seu vídeo ficar totalmente homogêneo. não ficar aquela coisa de voz mais baixa, introdução lá bem mais alta, né? Tem vídeo aí que a gente leva até um susto quando entra a introdução, né? Aquela introdução com aquelas músicas barulhentas e com áudio altíssimo. Aí depois, quando a pessoa começa a falar, a pessoa volta a falar, né? O microfone baixinho, né? A voz lá no fundo. Então, se ela põe algum vídeo no meio, né? Alguma apresentação, algum vídeo, né? Que faz parte da temática. Às vezes, esse vídeo já vai ali em cima. Por exemplo, um vídeo de uma entrevista, alguma coisa assim, né? Aí o volume já aumenta. E depois você volta a falar, a sua voz tá baixinha, né? Então, pra resolver esse problema, gente, é muito simples. Muito simples. Primeiramente, você vai nivelar o volume da sua voz. Você vai fazer os ajustes de volume do seu microfone, né? Você vai deixar o microfone numa boa altura. E aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Eu estou utilizando Eu mostrei o nível de volume que eu tô usando nos dois microfones, né? E aqui no Windows Aqui no Windows Gravação Veja que eu tô usando o volume de 90% no Windows, né? Então, no Windows o volume dos microfones está em 90%. E eu ajustei na mesa de acordo com a altura que eu acho que fica bom, né? Essa altura tá muito boa. Né? Não tá nem estourado e não tá baixo também. Tá razoavelmente alto. Então, e aqui no Windows, gente o segredo é aqui, ó. Aqui no OBS. Viu, gente? Você que grava vídeo pelo OBS ó, o segredo tá aqui. Vamos aqui em Propriedade de Áudio Avançadas e aqui está o segredo, gente. Pra você nivelar o volume dos seus áudios. O meu microfone está em 0 decibéis. Está setado em 0. Não tem nenhum ganho no microfone. Por quê? Porque eu já tenho ganho, eu já tenho bastante ganho de pré-amplificação no meu equipamento. Então, eu não preciso dar ganho aqui no OBS. Eu dava ganho aqui quando era microfone USB, né? Ou quando eu usava apenas uma interface da Behring. Aí, aí eu tinha que dar, dar, dar ganho no microfone aqui. Mas, agora não precisa mais. Então, eu deixei em 0. Aí, o que que eu faço? O volume da música, por exemplo, se eu botar uma música aqui, o volume da minha placa de som, né? Está em mais 2,5 decibéis. Eu coloquei um ganho de 2,5 decibéis pra música ficar na mesma altura da minha voz, né? 2,5 decibéis na placa da Scarlett, a Focusrite. Agora, na minha placa interna, na Sound Blaster, na Creative Sound Blaster ZXR que eu tenho aqui, 2 decibéis, né? 2 decibéis. Então, e aqui, meus queridos, eu também, vocês viram que no início do vídeo eu rodei o meu vídeo de propaganda da Arcano, o vídeo da Arcano e a minha vinheta de introdução. Então, olha só, o vídeo o vídeo da Arcano. Eu coloquei menos 2 decibéis pra ficar com o volume nivelado. Então, eu fui aqui, né? Propriedade de áudio avançado, não estou no... Então, você pode ver lá, né? Que está menos 2 decibéis. quer dizer, eu tirei 2 decibéis porque o volume do vídeo está alto, né? Eu achei que está alto. Ficou mais alto que a minha voz, então, eu atenuei 2 decibéis. E aqui, meus queridos, já a abertura, né? A minha vinheta de introdução está com o volume mais baixo, né? Aí, eu dei um ganho de 1 decibéis pra ficar na altura da minha voz. Então, eu tirei 2 decibéis do vídeo da propaganda da Arcano. Já da vinheta de abertura, eu dei um ganho de 1. Então, pra ficar tudo igual. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Você vem aqui em propriedade de áudio avançadas e aqui está. Aqui você pode aumentar, né? Ou diminuir. Olha só. E agora, o volume da minha placa de som da Creative, né? Está em menos 1 decibéis. Se eu botar uma música pra tocar nela agora, vai sair baixa, né? Vai sair bem mais baixa que a minha voz. Com 2 decibéis, eu achei que ficou bom. E agora, pra mostrar pra vocês, né? Pra finalizar, eu vou botar uma música aqui. Neste momento, eu estou usando a placa da Scarlet, né? A... Essa aqui, né? Então, eu vou botar uma música aqui pra vocês verem, né? Que o áudio está igual, né? Que a música vai ficar na mesma altura da minha voz. Eu vou colocar uma música aqui. A música livre de direitos autorais, né? É... Vamos ver... A música Zero Copyright. Deixa eu ver... Aqui, eu vou colocar essa música aqui. Headline. Então, vocês vão ver, né? Que o volume da música vai estar na mesma altura da minha voz. Você pode também colocar um Sidechain, né? Que é esse recurso que quando você começa a falar, o volume da música abaixa. E aí, eu vou colocar o volume da música Tchau. E aí meus queridos, vocês puderam ouvir aí que a música está na mesma altura da minha voz, então essa é a forma de você gravar um vídeo no OBS Studio com tudo nivelado, todo o volume do seu vídeo nos mesmos níveis. Você viu como é fácil, então é isso aí meus queridos, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha para elevar cada vez mais esse canal, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Paz e luz a todos, beijos.